Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma dica bem legal aqui para telhado de brasilite, telhado de fibra ou cimento como que tu pode ao mesmo tempo impedir resolver problemas de infiltração na telha e também melhorar o conforto térmico dentro da tua casa, uma dica bem legal essa parte aqui é na casa da minha sogra, é um ranchinho que tem aqui que era uma lavanderia e essa telha como vocês podem ver, olha só, está totalmente suja, nunca foi lavada ela esquenta demais a temperatura, eu já medi ali por baixo da telha 60 graus lá embaixo imagina esse calor entrando ali para dentro da casa na lavanderia, é terrível então a gente vai conseguir resolver ao mesmo tempo com um único produto a questão do calor absurdo lá dentro da casa, a gente vai ter uma redução de calor gigantesca que vocês vão conseguir acompanhar aí e também eliminar qualquer problema de infiltração então se tem esse problema de infiltração aí no telhado da tua casa, telhado de fibra ou cimento se a tua casa está muito quente, está fervendo, assiste esse vídeo que vai ser bem legal deixa eu te mostrar rapidinho como é que está ali embaixo da telha olha só, aqui é a parte de dentro do telhado, vocês podem perceber que essa parte aqui ela fica embaixo do beiral, então ela não molha a telha está branquinha só, aqui eu acho que eles pintaram ela, provavelmente devem ter pintado quando instalaram, e está branquinha porque não passa umidade de cima para baixo porque não está pegando água ali por causa do beirado lá de cima que protege já toda essa parte que pega água constante, vocês podem perceber que está tudo manchado por que que está manchado? porque essas telhas aqui, seja ela a antiga que ia com amianto quanto a nova, com o tempo elas fazem micro fissuras e a umidade vai passando até chegar ao ponto de começar a cair água, goteiro e tudo mais então todas essas manchas que vocês estão vendo aqui pessoal, é a umidade que está passando então isso aqui, se for dentro da tua casa, aqui dentro na lavanderia, beleza? mas se for dentro da tua casa vai trazer doença, problemas de doença, problemas respiratórios e mais um monte de situação, além claro do calor absurdo que dá aqui embaixo como eu falei, já medi 60 graus de temperatura aqui, é muita temperatura então aqui é só para mostrar para vocês que sim, está passando umidade para baixo e não é pouca umidade agora vamos lá para cima para a gente começar a trabalhar e a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é a limpeza de toda essa telha aqui capricha na limpeza não adianta tu pegar um produto top, um produto que seja caro pode ser o produto mais caro do mundo jogar em cima de uma telha dessa aqui, totalmente suja, cheia de caruncho vai desgrudar com o tempo, vai desplacar e tu vai jogar teu dinheiro todo no lixo então a limpeza é muito importante vamos fazer a limpeza, eu vou limpar até um pedaço eu vou aplicar aqui apenas um produto e ali eu não vou aplicar nada para a gente poder fazer um comparativo das temperaturas e da diferença que dá de uma parte para a outra, beleza? então, bora começar e olha só a quantidade de sujeira que está saindo de cima dessa telha ela nunca foi lavada, por isso ela está com uma crosta muito grande de sujeira, limo uma mistura de poeira com água e está tudo grudado realmente e só utilizando uma lavadora de alta pressão que a gente vai conseguir fazer uma limpeza bem feita disso aqui eu vou estar deixando aí na descrição o modelo da lavadora de alta pressão que a gente está usando aqui para fazer esse serviço e está finalizada aqui a limpeza eu vou só limpar esse pedaço aqui para a gente poder ter um comparativo entre a parte que está limpa e essa parte que está escura e também depois que a gente fizer aqui a pintura de branco com esse produto que a gente vai estar usando que eu já vou te mostrar logo em seguida para a gente poder justamente comparar realmente se teve ou não uma diferença de temperatura agora eu vou deixar secar até próximo final do dia que agora está um calorão danado, está um sol bravo estou até aqui de boné e no final do dia eu vou aplicar esse produto já te recomendo, tenta fazer esse serviço sempre com a telha bem seca para que o produto consiga impregnar bem e sempre deixe a telha bem limpa como vocês puderam ver a quantidade de sujeira que tinha aqui não tinha o produto no mundo que ia conseguir se fixar aqui para estar resolvendo o nosso problema de infiltração e redução de temperatura e o produto que a gente vai estar usando é esse aqui é o aqua zero da dry leves é uma manta elástica multi uso pronta para uso fácil de aplicar libera o local em poucas horas super elástica ideal para a empresa de usar laje, cobertura, telhados e muros com queda, não pode ter empoçamento de água e também pode ser usado com acabamento final na texturização de paredes é bem legal essa embalagem aqui vem com 20 quilos eu já abri ele aqui, olha só vou mostrar como é que ele vem quase como uma pasta olha só que legal olha só a textura dele é bem grosso agora eu estou com a nossa parafusadeira aqui guerreira, olha só já está toda suja mas ela está perfeita ela é da bocha, ela é muito forte e uma hastezinha que a gente fez manual eu vou dar uma mexida nela aqui e daí a gente vai separar a quantidade que a gente vai usar para aplicar a primeira demão agora eu vou começar a aplicar a primeira demão aqui do Aqua Zero nesse telhado e a primeira demão é bem importante que tu dilua ela em 10% da água para garantir que o produto vá penetrar aqui na nossa telha de fibra do cimento isso é bem importante as próximas demãos vão ser sem diluição, produto puro mas essa demão tem que ser com diluição então vamos começar o trabalho aqui e eu estou usando aqui um rolo de lã alta e um balde já com o nosso Aqua Zero misturado aqui eu terminei agora a aplicação da primeira demão nessa parte aqui ó ela tem 7 metros quadrados para te saber a quantidade de produto que eu usei na primeira demão e nas demais demãos tu dá uma olhadinha na descrição do vídeo que eu vou deixar bem detalhado para ti mas uma informação bem importante que eu esqueci de falar para vocês tu só pode começar a aplicar o produto se a telha não estiver passando aí de 35 graus de temperatura então deixe que medir a temperatura da telha porque se ela estiver a 40, 45 graus de temperatura que normalmente a tarde chega tranquilamente nessa temperatura o produto vai secar muito rápido o Aqua Zero vai secar muito rápido ele não vai diluir ele não vai ficar espalhado vai ficar um acabamento bem feio então toma bastante cuidado e preste bastante atenção nisso agora eu vou esperar pelo menos 3 horas para secar ou até que eu consiga andar por cima porque hoje vai dar bem quente então acredito que vai secar bem rápido e logo em seguida eu começo a aplicação da segunda e da terceira demão eu esperei aí duas horas até que ficasse totalmente seco o Aqua Zero para então a gente poder iniciar a aplicação da segunda demão a segunda demão a única diferença que vai ter a primeira é que a gente não vai fazer a diluição aí de 10% eu até coloquei um pouquinho de água acho que deu aí uns 2 ou 3% de água para deixar um pouquinho mais mole o produto um pouquinho mais líquido já que ele estava bem grosso mas a recomendação da fabricante é que tu aplique a segunda e a terceira demão sem diluição e nessa demão também eu usei um rolo de lã alta que facilita bastante o serviço mas eu queria também experimentar aí fazendo com rolinho pequeno e com pincel mas como eu não tinha aqui na hora não teve jeito o jeito foi fazer com rolo grande finalizada aí a segunda demão aqui eu não vou dar uma terceira demão porque a ideia aqui é mais a gente ver a questão da diminuição da temperatura então com duas demãos para esse tipo de serviço já estaria excelente se o foco fosse realmente acabar com qualquer umidade na telha daí sim a gente estaria aplicando três demãos agora a gente vai testar aqui na prática a redução térmica que já deu aqui na telha e também a absorção da água e eu vou estar começando analisando a temperatura da telha vamos aqui na parte onde estava suja a telha essa parte aqui que a gente não fez a limpeza para ter o comparativo ou seja, é a temperatura que estava dando diariamente aqui na casa da minha sogra temperatura marcada em cima da telha 58, 59, 50, 60 graus de temperatura 62, 63 graus está marcando nesse pedaço aqui agora vamos aonde a gente aplicou o aqua zero branco da Dry Leves e qual temperatura está marcando? 46 graus pessoal, 46 graus são 17 graus de diferença aqui em cima da laje vamos olhar aqui também, aproveitar que a gente está aqui a parte onde a gente deixou limpa olha aí, 52 graus claro que essa parte que está limpa dentro de um, dois meses ela vai estar igual a essa parte aqui novamente então se tu acha que vale a pena ficar fazendo a limpeza a cada dois, três meses para deixar a telha assim, beleza já essa parte branca aqui, esse produto ele é resistente a fungos, resistente a água então vai ser mais difícil a sujeira estar grudando aqui em cima claro, com o tempo a sujeira vai impregnando isso é natural e é impossível resolver totalmente mas desse jeito aqui não vai ficar entende? então olha só a diferença térmica que a gente teve aqui 17 graus de diferença entre a parte que a gente aplicou aqui o aqua zero branco da Dry Leves e a parte que a gente não aplicou agora vamos fazer mais um teste estou com um pouco de água aqui e nessa parte aqui a gente não aplicou nenhum produto vamos ver a absorção que a telha tem olha isso aqui a água é absorvida quase que na hora principalmente nessa parte aqui de cima olha só, joguei e a água não chega nem lá até embaixo fiquei na parte de cima aqui vamos jogar aqui olha só, a água vai indo, vai indo, vai indo e foi totalmente absorvida agora vamos olhar nessa parte aqui o que acontece olha só, a água vai todinha embora todinha embora não é absorvida olha aqui posso jogar o quanto de água que eu quiser que a telha não está absorvendo a água então dessa maneira que a gente vai conseguir evitar infiltração lá para baixo reduzir a temperatura de dentro da tua casa mesmo que seja em uma garagem e a garagem estiver grudada na tua casa o calor vai passar para dentro da tua casa então é bem importante é bem legal essa dica olha aqui a telha ela já absorveu a água quase todinha olha só o nível de absorção que a telha tem olha isso então assim a gente consegue resolver problemas de umidade problemas de infiltração mofo e doenças respiratórias já que toda a umidade que vai passar do telhado de cima para baixo vai estar dentro da tua casa vai estar transformando o teu ambiente em um ambiente insalubre então é bem legal essa dica que eu estou trazendo para vocês hoje está um calorão danado e eu estou aqui em cima do sol para poder te mostrar justamente essa diferença térmica o conforto térmico dentro da tua casa não tem preço não tem preço escuta o que eu estou te falando tu pode usar tanto o Aqua Zero aqui da Dry Labs como também o Elastimente na nossa laje a gente usou o Elastimente a diferença é que o Elastimente ele pode ser usado inclusive em cisternas e pode ter acúmulo de água pode ter empossamento de água já o Aqua Zero aqui ele é indicado para telhados com inclinação lajes com inclinação onde a água não fica empossada isso é bem interessante é bem legal e eu vou estar deixando na descrição do vídeo a metragem quadrada aqui dessa área e a quantidade total de produto que a gente utilizou tanto para fazer a primeira demão quanto para fazer a segunda demão se esse conteúdo foi legal para ti claro não esquece te inscreve aí no canal deixa uma curtida e aquele comentário show de bola pode ser positivo ou negativo crítico ou sugestão não tem problema o mais importante é que tu deixe aí a tua opinião para a gente poder melhorar ou seguir do jeito que a gente está fazendo obrigado a gente se vê na próxima um abraço tchau tchau